Falando entre si, meu Deus, eles não falam o nome do Bolsonaro, né? O Coiso ganhou. Eu queria ver a cara do Marcelo D2, a cara do Mano Brown, a cara do Emicida, do Tico Santa Cruz, do Caetano Velô, todas aquelas artistinhas, sabe, que fizeram assim, ó, aí eu estou sendo calado, aí estou sendo, não posso ouvir, não posso mais ver, meu Deus, é um ato contra a democracia. Eu queria ver a cara dessa galera da lacração falando, o Coiso ganhou. Eu queria muito ver isso, eu queria muito ver isso. Meu Deus do céu, olha o que o cara me fala, 60 anos, então por que fechar a escola? Você não consegue, assim, assim, eu não tenho palavras, cara. Pelo meu histórico de atleta. Pelo meu histórico de atleta. Pelo meu histórico de atleta. Que histórico de atleta? Eu vi muita gente chorando ali, ó, o Coiso ganhou. O que vai ser da minha vida? Ai, meu Deus, agora ferrou. O Brasil vai ter um monte de nazis na rua. Que não sei o que, acabou a democracia, acabou... O presidente da república prometer vaga na suprema corte do seu país do procurador-geral da república que o investiga. Você tem noção do que? Você tem noção do que é isso? O Bolsonaro é um homem honesto que vai servir de porta, vai servir de caminho pra que a gente mude estruturalmente o nosso país. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. É, 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 cara, você tem noção do que ele tá fazendo? Nem o PT fez isso. Nem o PT chegou a esse ponto, cara. Que absurdo completo. O que vai ser da minha vida? Ai, meu Deus. O nosso país acabar com o aparelhamento em diversos cargos comissionados que durante muito tempo o PT teve acesso, infelizmente... E o PT, hein? Teve lá sua base militando e trabalhando com o PT, utilizando dinheiro público, com a gente financiando. Acabar também com essa base de sindicatos que não representam trabalhadores. A promessa de campanha do Bolsonaro era cortar 30% dos cargos. Ele não cortou nem na cozinha dele, nem no Palácio do Planalto ele cortou. Ele mantém como assistente ali da assessoria especial da presidência mais assessores do que Lula, Dilma, Temer. Ele é o presidente com o maior número de assessores especiais da presidência, que é o Bande Aspone, né? Onde fica o gabinete do ódio, olha. Isso mesmo, meus amiguinhos. Pois é. Já tá aumentando, falando que era doze, hein? Falando que era doze. Se eu fosse japonês, nunca morreria de araquilina. O governo Bolsonaro, que infelizmente eu caí, fui trouxo, deve ler a temporada de vacinação com a febre afetosa. Cuidado para não bater o chifre na seca. O papo, não sei se, a gente conversou um tempo atrás, você disse exatamente isso aqui. Eu, sinceramente, eu não vejo o governo Bolsonaro como um governo Bolsonaro de extrema direita. Eu não vejo o governo solapando direitos, garantias fundamentais. Eu não vejo o governo implementando ditadura. Espera duas semanas. Não, meu Deus, rapinho. Você realmente acha que o Bolsonaro... Olha, tem que fechar esse congresso aí, acabou a porra. Você acha que ele vai... Cara, se alguém poderia fazer isso... Tem entrevistas do Bolsonaro falando isso. Para resolver o problema tem que fechar essa merda. Se ele vai fechar ou não vai, é outro... É outros 500. Mas o cara falou, bro. E agora o que você tem para dizer sobre isso em cataguia? Eu digo que eu estava errado, Rafinha Bastos. Ele sim! Ele sim! Você está certo, gente, galera! Quando o ministro Sérgio Moro saiu, eu fui a primeira a pedir o pedido de impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro. É o melhor caminho? Não, o melhor seria a renúncia. O melhor para esse país seria a renúncia. Mas ele não ama esse país e não tem responsabilidade com esse país. Até que ponto Jair Bolsonaro pode flertar com o fascismo uma vez no poder? Ponto nenhum. Eu não vejo a menor possibilidade de isso acontecer. Até onde vai o compromisso de Jair Bolsonaro com a democracia na sua visão? 100% compromissado. Posso te mostrar essa mesma gravação daqui a um ano? Deve. Deve. Eu não esqueço do que eu falo, Fernando. Essa gravação não vai virar uma ilonia no futuro? Pode ter certeza que não. Isso já aconteceu com outros personagens? Eu não sou outros personagens. Fui líder do governo no Congresso Nacional, representante direta do presidente da República na Câmara e no Senado durante oito meses. Eu vi tudo o que aconteceu e como aconteceu. Crimes de máquinas de fake news, crimes de rachadinhas, crimes de financiamentos de protestos antidemocráticos que atacam diretamente a democracia brasileira. Sou Joyce Hasselman, estou aqui do lado desse homem, o Jair Messias Bolsonaro, rodando esse estado e esse país. Esse bando de gente maluca, né? Que fica atrás. Mito, mito, é mito. Olha aqui, gente. Eu gritei muitas vezes mito. E acreditei que fosse. Mas não é. Não é mito coisa nenhuma. Nem aqui, nem na China. Não é. Desculpa, não é. Até o último dos meus dias, não permitirei. E infelizmente, esse presidente que eu ajudei a eleger, se torne mais um ditador na América Latina. O Brasil não é a república da cobra. Nós somos muito sérios. Não defendemos muito perseguindo o político. Esse senhor tem que sair da presidência da república. Deixa o Mourão, que entende de defesa. Eu me arrependi do meu voto. Que país é esse? Como é que esse homem vai lá? Potencialmente contaminando as pessoas. Pegando nas mãos. Beijando. Ele tá brincando? Ele acha que ele pode tudo? Bolsa Dória! Bolsa Dória! Bolsa Dória! Bolsa Dória! Bolsa Dória! Uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus? Esse posto desse governador de São Paulo. Esse estúbido Rio de Janeiro. Se assumir o lado de quem defende o Brasil. Eu defendo o Brasil com Bolsonaro, presidente do Brasil. E eu defendo o Brasil com Bolsonaro, presidente do Brasil. E eu defendo o Bolsonaro, presidente do Brasil. Pessoas que seguem idiotas são idiotas. Acordem, pelo amor de Deus. Saia dessa sua redoma de Brasília e venha visitar comigo o Hospital das Clínicas. Saia da sua bolha, presidente Bolsonaro. Saia dessa sua fábula. Saia do seu mundinho de ódio. Bolsonaro. Bolsonaro, presidente do Brasil. A questão de saúde pública, ele tem que ser interditado o mais rápido possível. Olha, isso aqui virou um hospício, né? Virou um hospício. E cabe a todos nós agora o seguinte. A gente tem obrigação. Principalmente nós que colocamos, ajudamos a colocar isso facinho no poder. Eu estou fazendo a minha parte aqui. Mas nada, 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 nem o Fernando Collor, nada, nada que eu conheça, se compare o Lula ou Dilma. A verdade, a perversidade, a perversidade, a obtusidade do Bolsonaro. E outra coisa, eles estão apertando o cerco, porque eles vão querer dar um golpe, evidentemente. Eu não quero mais saber. Tá entendendo? Outra coisa. Você não está agindo contra os bandidos. Você vê o crime, eles cometem o crime, você presencia em flagrante e não faz nada contra eles. Isso chama-se prevaricação. Quer levar um processo de prevaricação da minha parte? E se o pessoal não consegue derrubar o seu governo, eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda do seu governo. Aconsolado por generais covardes ou vendidos. Perguntar isso a ele, né? Aliás, ele não sabe nem do Queiroz, ele não sabe quem comandou a tal da Rachadinha, ele não sabe que a terra é redonda, segundo o guru dele, a terra é plana, né? Ele não sabe que tem desmatamento. O senhor era menos promíscuo quando só fazia filme pornô. Hoje em dia essa promiscuidade em nós do Brasil... Mas você assistiu muito, né? Não, nem um pouco. Isso aqui é um pouco. Isso aqui é uma pergunta. Nem um pouco. Eu sei que você gosta. Aproveite. Significa? Carlos, aproveite seus momentos. Quatro anos passam... Afinal, ele jurou que iria trabalhar pelo povo brasileiro, sem viés ideológico e que iria governar para todos. Eu também acreditei nisso, infelizmente. Valeu, tchau.